Você tem medo de baratas? E de palhaço? Você tem medo? Bora enfrentar seus medos e descobrir o que realmente te assusta? Preparado pra encarar esse desafio? Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Já deixa o seu like e bora começar! Número 1. Você tem medo do escuro? Número 2. Você tem medo de filme de terror? Número 3. Você sente medo de aranha? Número 4. Você tem medo de cobra? Número 5. Você sente medo de falar em público? Número 6. Você tem medo de fantasma? Número 7. Você tem medo de tempestade? Número 8. Você sente medo de voar de avião? Número 9. Você tem medo do mar? Número 10. Você tem medo de palhaço? Número 11. Você tem medo de tubarão? Número 12. Você tem medo de ficar sozinho? Número 11. Número 11. Você sente medo de cachorro? Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Você sente medo de altura? Número dezesseis. Você tem medo de baratas? Número dezessete. Você tem medo de ir no cemitério? Número dezoito. Você sente medo de andar no corredor do hospital? Número dezenove. Você sente medo de ratos? Número vinte. Você tem medo de andar pela floresta à noite? Número vinte e um. Você sente medo de história de terror? Número vinte e dois. Você sente medo de multidões? Número vinte e três. Você tem medo de sapo? Número vinte e quatro. Você tem medo de injeção? Número vinte e cinco. Você sente medo de entrar na piscina? Número vinte e seis. Você tem medo de andar sozinho na rua durante a noite? Número vinte e sete. Você sente medo de fogos de artifício? Número vinte e oito. Você tem medo de se perder? Número vinte e nove. Você sente medo de cachoeira? Número vinte e quatro. Número vinte e quatro. Você sente medo de saltar de bungee jump? Deixe nos comentários quais foram os seus maiores medos. Agora escolha um desses vídeos e continue sua diversão. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Muito obrigado por assistir. Nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau.